graça e paz irmãos mais uma sessão das 10 e nós estamos aqui reunidos hoje terça-feira em mais uma sessão das 10 eu ia falar a data mas eu esqueci que dia que é hoje eu estou desse naipe hoje é dia 7 de abril de 2020 a gente aqui reunido para bater um papo hoje na nossa sessão das 10 seu hélio já tá aí dona vanusa já está aí e gente muito bom agora começa a entrar aí a galera que já está acostumada a estar aqui conosco nessa sessão das 10 batendo esse papo ontem lembrando vamos fazer um mini flashback do que rolou ontem a paz do nadalete como estão seus branquemos aí na sua casa querida tudo bem é o mini flashback do que rolou ontem nós vamos ter conversamos conversamos com o pastor queridão ronaldo guedes bezerra falando sobre avivamento características de um avivamento na bíblia foi um papo muito proveitoso um papo é bem produtivo e vimos algumas características muito legais do avivamento é o que o avivamento provoca também na vida das outras pessoas e é foi um papo muito muito bom e hoje nós estamos aqui para bater um papo com o nosso querido psicanalista ricardo vilela o cardinho e vai entrar com a gente aqui já já tá batendo um papo e a gente fazer essa sessão né de psicanálise aí que nós precisamos em meio a esses dias que muitos de nós né muitas pessoas pessoas já estão quase surtando né adalete tá falando aqui que os filhos dela estão acordados que conhece os filhos da adalete sabe que eles são calmos são crianças serenas mas ela tá dizendo que eles estão no 220 imagina o messias todo descabelado nesse meio com esses dois branquinhos pulando pra lá e pra cá são uma benção e gente muito muito bom a gente poder tá aqui batendo esse papo e o cadinho já tá colando na área para gente não perder tempo porque quando a gente começa a conversar aqui a o papo vai longe o papo vai vai que vai que é uma maravilha e e se você tiver perguntas para o nosso psicanalista né é você vai colocando aí você vai colocando aí conforme for o bate-papo a gente vai lendo algumas perguntas e vai entrando aí e aí você vai poder tá tá interagindo aqui aqui conosco né vamos ver aqui e eu acho que o cadinho aqui ainda não entrou tô esperando o cadinho entrar aqui e a gente bater esse papo né E como eu disse vocês vão mandando suas perguntas a Bia já tá aí aqui também Robson Nobre e a gente o papo de ontem eu vou tá subindo hoje à noite tá lá para o YouTube um papo muito legal sobre avivamento que foi show de bola e amanhã eu tenho um convidado muito legal para estar conversando aqui com a gente amanhã e o nosso papo vai ser regado de muita música boa de louvor de adoração um ritmo muito top Flavinho tá aí também ao Flavinho baixista marido da Dona Sharon benção de Deus amados e o amanhã a gente vai bater um papo com Pedro Reis o Pedrão quem não conhece o Pedrão vai tá conhecendo ele é um certo cara super super bacana o cara com coração incrível e vai tá aqui um vai ser um papo com muita música né e vai ser muito top também com muito louvor vai ser demais demais deixa sempre salvo pastor porque essas vezes não dá para ver tudo porque às vezes não dá para ver todo dia tudo bem Dona Vanusa você que manda eu 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 só obedeço deixa eu ver aqui se o cadinho cadinho já tá aí no bate-papo já para gente não perder tempo e a gente quer ouvir o o doutor falar e aí meu amado e aí tranquilo rapaz semana fazem hoje uma semana que a gente conversou e o pessoal tá que isso tá virando consulta já né já vamos que vamos pra cima que esse é bom eu tô com medo de mandar o boleto pra minha casa daqui a pouco com essa que eu sou não o louco não o boleto eu já mandei já o boleto eu já mandei vai ser aquele cafezinho maroto tudo na paz cara tudo graças a Deus mano graças a Deus bom bom poder te ver de novo bater um papo também uma pergunta aqui que eu não faço nem ideia do que seja cara mas quando a oportunidade da gente tá falando aqui de novo já falou aí que que mandou uma pergunta vai ter uma live amanhã não vai é eu vou ter amanhã às 20 horas horário de Brasília com um amigo meu né que ele é pastor em Atlanta nos Estados Unidos ele é uma igreja bem bem legal assim e esse meu amigo ele é durante muitos anos ele foi responsável pelo pelo pela questão de missões da igreja então ele viajou o como que é o nome aquela 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 parte da Europa que era mais perseguidona que pegou o comunismo e tudo o o o leste leste europeu ele viajou o leste europeu inteiro pô o cara é é muito fera e hoje ele ele tá com uma missão na igreja né que ele assumiu uma congregação local lá lá ele saiu tipo da sede foi uma congregação local e ele tá num trabalho muito desafiador né então amanhã a gente a gente vai fazer essa live pra conversar um pouquinho sobre os dramas na vida de um pastor e e e o que a gente pode fazer em tempos tão tão complicados como esse né muito bom vai conversar um pouquinho e ele e como eu sou de origem batista né eu eu nasci numa igreja batista fui criado na igreja batista e a igreja batista que eu nasci ela é justamente do sul dos estados unidos né a região ali da georgia aquela região do 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 deep south né que a bible belt o nome né aonde a igreja batista que é o cinturão da bíblia ali né onde a igreja batista se se proliferou bastante nos estados unidos e ele tá naquela região então eu tenho muita vontade pra lá pra pra bater um papo conhecer a galera mas pedrão é meu amigaço pastorzão bicho manja de bíblia que é um doido cara é publicitário e tal então tá lá alguns aí fez mestrado né em teologia lá numa grande faculdade tá bem legal então amanhã tem essa live aí e quem não perde ele não consegue participar das lives aqui mas ele tá sempre assistindo no youtube eu tava conversando justamente com ele ontem um querido amigo meu marcelo lin seu safado né falando aqui com ele e ele tá lá em atlanta hoje morando com ele a família dele olha que legal ó vai ouvir essa a live do cadinho aí de repente tem uma igreja em atlanta aí você pode se identificar queridão é e a igreja desse meu amigo é uma igreja gigantesca é monte paisga né monte pisga que é o nome dessa igreja lá no lá no lá na em atlanta mas eu não sei endereço nada vai é eu vou deixar hoje amanhã tô deixando meu perfil aberto tá então quem entrar no meu perfil vai 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 poder ver a a live porque fora isso meu perfil fica fechado porque esse é pessoal né aí eu tô eu tô migrando o pessoal para o meu para o meu para o meu perfil profissional que é livres pela psicanálise digita ele aqui depois para fixar ele aqui tá bom vamos lá vamos lá arroba livres pela psicanálise pronto botei aí vou fixar aqui fixado aí ó o o instagram do cadinho que amanhã às 8 horas da noite ele vai entrar numa live com o pastor pedro lá de atlanta nos estados unidos missionário e vão bater um papo muito bom falando uma coisa cadinho a faculdade a faculdade sul-americana de londrina sim tá com alguns cursos gratuitos cara nesse período tá tá sim eu inclusive eu entrei em um curso que é a que fala sobre angústia o cristão e a angústia e é quem que tá dando aula é eu não sei eu tenho que dar uma olhada lá no nome do professor eu fiz a inscrição mas é um cursinho de quatro horas curso rápido sobre cristão e angústia e fala justamente sobre sobre psicanálise e bíblia muito legal é eu sou formado pela pela FTSA uma das minhas formações em teologia pela FTSA olha aí que maneiro e meu gente entra lá no site da faculdade sul-americana e veja os cursos gratuitos que eles estão dando mini cursos gratuitos tem administração cristã finanças cristã tem tem sobre a carregar a cruz tem mas muito bom com professores bons e muito legal gratuito gratuito a galera dá pesada lá a galera é legal são muito meus amigos né o diretor o Antônio Carlos Barro amigão meu é nos próximos vamos ver né provavelmente ano que vem eu faço alguns cursos ministro alguns cursos lá olha aí que maneiro então ó fica essa dica aí gente tá aí de quarentena pega um dia e faz um mini curso aí pra você se aprofundar e edificar e aperfeiçoar o seu ministério que vai ser muito bom Cadinho eu tenho uma pergunta aqui pra você pode fazer na verdade eu não sei nada sobre isso mas uma irmã mandou uma mensagem aqui falando que ela gostaria de saber como lidar com uma mãe narcisista falou que existe um termo de mãe narcisista sim tem vai explicar isso pra gente um pouquinho e dar uma dica porque ela falou que ela tem uma mãe que tem esse problema a mãe teve um histórico de abismo e foi uma mãe narcisista teve uma mãe narcisista e agora ela tá tendo que lidar com essa pessoa aquilo não pode que seja mas deve ser algo bem complicado né é, é bem complicado vamos lá vamos pensar é o seguinte eu não sei como que ela chegou a esse diagnóstico ok porque eu quero respeitar tanto a pessoa que perguntou como respeitar a memória de quem tá sendo usado como exemplo ok não tô censurando só tô te falando que é a gente não pode é taxar as pessoas a gente não pode taxar as pessoas sem que haja é não pode rotular sem que haja mesmo mas vamos lá sem que haja mesmo uma interferência profissional nisso pra dizer o que que é mas vamos lá Freud ele era um cara o doutor Freud ele era um cara muito mágico eu digo que dois dois caras é é dos moráveos que mais me impactaram foi Freud que ele era moraviano e Comênios né que é um cara da educação são dois moravianos que que também me me incendiaram o coração acerca do serviço ao próximo então Freud ele por ser um um grande pensador pra sua época é ele queria ele estudando as famílias ele começou a ver é alguns problemas que foram retratados nas tragédias gregas ok então ele começa a fazer o uso disso por exemplo complexo de édipo por quê? porque é por causa de édipo rei ok o complexo hoje a gente usa tanto a psicanálise moderna usa tanto não se usa esse termo psicanálise moderna mas nos dias de hoje a gente usa para o complexo de édipo que é aquela paixão que o filho tem pela mãe ou que a filha tem pelo pai a gente chama de complexo de édipo mas dentro do termo bem técnico seria do homem que se apaixona pela mãe é o complexo de édipo e da menina que se apaixona pelo pai é o complexo de eletra ok essa paixão é paixão afetiva mesmo? desculpa é uma paixão afetiva de verdade mas a gente vai teria que ter tá me ouvindo aí? tá me vendo? deu uma travada aqui mas o áudio tá vindo tá é que eu não sei que eu eu fui apagar uma pessoa que mandou a mensagem aí travou a minha coisa aqui mas tá me ouvindo né então você quer conectar de novo ou aqui vai vai de boa ou você acha que volta? aí você entra de novo tá bom? tá vou sair gente já viu que o negócio vai ser pesado hoje papo papo pesado pra gente aqui bom pra gente refletir hein vamos ver aqui já chama ele de volta aqui foi? tamo aí então o que que acontece é sim é uma paixão de paixão mesmo ok que isso faz parte do amadurecimento da criança que aí ela precisa passar pelo pelo sentimento de castração que é o processo da frustração aonde ela vai crescer aonde ela vai aprender com seus conflitos a saber que ela tem um lugar no mundo que ela tem um direito de se desenvolver e esse processo de castração é muito importante então beleza essa é uma tragédia que ele usa que é do complexo de ed tipo de ed pro rei que mata o seu pai pra casar com a sua mãe ok mas também ele usa é a questão de narciso que narciso foi aquele cara que se apaixonou por ele e ficava se olhando né no espelho d'água e um dia ele caiu e morreu porque estava se cultuando ok então dentro das psicoses dentro dos problemas no psiquismo humano nós encontramos pessoas que tem personalidade narcisista ou narcísica o que que é isso? são pessoas que fazem tudo por si mesmo se mascarando pra que? mascarando elas se colocam como pessoas muito emotivas e tudo isso eu estou te falando que é é um geralzão entendeu? às vezes ela não é emotiva generosas solícitas mas quando você vai depurando esse sentimento ok quando você vai depurando esse sentimento você vê que o fim dela não é o outro mas a si mesmo então ela tem uma capacidade de não viver o mundo do nós ok o mundo das conjecturas nossas não existe ela faz pro outro ela coloca o outro no meio mas sempre é pra ela pra que a beleza dela venha suplantar tudo o que está acontecendo puxa vida ó por exemplo é eu vou dar o exemplo de um filme mas cara desculpa eu não sei o nome do filme o bom que eu vou dar mó spoiler ninguém vai saber o que é o seguinte é um soldado um fuzileiro naval que ele vai pro campo pra fazer o treinamento e ele faz o treinamento todo ele detona ele vai meu arrebenta no final quando ele passa por todas aquilo que falam pra ele né que ele tinha que fazer todas as como que eu posso dizer ah quando ele passa por todas as provas tipo aquele negócio pra você se tornar um caveira lá do BOP sim sim todo o processo seletivo isso quando ele passa por todo o processo seletivo por todos os treinamentos e que ele é ovacionado porque falaram meu você detonou esse cara ele pega ele fala eu não posso entrar pros fuzileiros porque se eu entrar eu vou macular a alma dos fuzileiros porque os fuzileiros eles só trabalham com o sentimento de aí ó tá aí eu acho que é o último homem o último homem ele trabalha com 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 os fuzileiros ou todo o corpo das forças armadas trabalha no sentido de comunhão de coinonia é o nome dos filmes aí Soldado Ryan não é não não é Soldado Ryan mas enfim mas você tá entendendo e no final ele diz eu não posso assumir o meu cargo porque eu não fiz pra ninguém eu fiz pra mim pensando em mim eu queria eu ser o cara bom entendeu e aí ele desiste do cargo o que que é isso ele teve um encontro com o seu narcisismo mas aquilo gerou tal angústia né quando gera tal angústia nele o que que ele faz ele se deu conta de que ele não podia viver em cima do narcisismo dele porque o ambiente próximo dele não permitia que houvessem né esse esse espermear de egoísmo de egocentrismo de de unanimidade ele não podia então nessa hora ele era uma pessoa extremamente é é narcisista então nessa hora ele abandona poxa vida que top então o que que acontece então no caso as pessoas que então eu tô falando um caso hard hard mesmo mas normalmente nós temos mãe narcisista sim que na realidade ela não ela não gosta do filho ela gosta do símbolo da representatividade do filho entendeu então tem pessoas pessoas que não querem ser pais eles querem passar por uma experiência biológica de gestação mas quando eles não conseguem ter filhos eles se negam a adoção é um processo narcísico que precisa ser trabalhado entendeu então como conviver com uma pessoa narcísica primeira coisa não se colocando como objeto de desejo dela mas isso é impossível porque o desejo é da pessoa mas como que você faz isso não não retribuindo não alimentando a neurose dela ok entendeu o que eu tô te falando seria basicamente você dar a droga para o drogado entendeu então você não pode então aí entra um processo de castração quando você percebe que a pessoa vai te usar para gozar em cima de você no sentido do gozo do que os gregos chamam de eudaimonia desse momento de alegria que serve por ele mesmo que te transcende que transcende um minuto de vida como se fosse a maravilhosa existência né então esse processo a gente não pode permitir ele ter esse gozo a gente tem que tesourar então hoje nós temos a personalidade narcísica principalmente que nós encontramos nós temos a personalidade narcísica e nós temos que é uma patologia que precisa ser tratada muitas vezes precisa ser medicada ok mas nós temos as expressões do narcisismo ok e o nome disso se chama self self é ah disse olha aí meu pai é viciado em selfie mano é que massa meu pai é viciado em selfie então o que que eu tô te falando é o momento narcísico entendeu então por exemplo é então é é vamos lá é como que eu posso te falar olha essa pergunta que eu tenho aí que coisa vamos lá faz a pergunta como é difícil tesourar o pai a mãe se temos que honrar o pai a mãe eu já acredito que não tem nada a ver você alimentar algo errado e mal e doentio na vida de uma pessoa não tem não tá conectado a honrar não honrar no meu ponto de vista não está necessário honrar é respeitar e não dar corda pra que a pessoa se enfoque isso não é isso mesmo então por exemplo a gente tem que fazer uma distinção clara sobre honrar pai e mãe não é nada mais do que você se tornar um ser humano adulto e pronto que coopera com a sociedade ok então é você chegar a uma maturidade é você passar todas as fases da sua vida e você cumprir com com a sua meta de ser um bom cidadão isso é honrar pai e mãe né então outra questão que é honrar pai e mãe só pra não sair do que é porque isso sai do que a gente tá falando é honrar pai e mãe na realidade tá muito mais ligado né a ser um bom filho do que alimentar os erros dele por exemplo meu pai era alcoólatra ok meu eu não vou dar bebida pro meu pai justamente ele pode evitar eu mando aqui eu faço você tem que me reobedecer né há um limite há um limite a obediência transgride com a vontade a verdade do senhor né é então o que que eu pera só um pouquinho eu tô na live Titi tô usando a camiseta que você fez é que minha filha me viu com a camiseta que ela fez e ela tá aqui toda feliz mostra pra alimenta o edinho dela mostra pra tudo aqui ó aqui é o pé dela né rapaz que pé hein é ela tem um pezão mano mentira então o que que eu quero dizer com isso então nós temos momentos narcísicos muitas brigas olha que interessante durante muito tempo quando eu comecei a estudar teologia eu fui porque o palco da acadêmica ele é totalmente narcísico ele é narcisista se você não aplicar bem você cai você sai da prática e vai pro narcisismo mas então o que que acontece eu comecei a entender uma questão que foi que eu comecei a estudar é a questão de da defesa da fé ok comecei a estudar a defesa da fé e como a partir da bíblia eu poderia combater as as heresias ok e aí eu comecei a estudar então um dos meus trabalhos que eu mais gostei de fazer foi sobre quais são as respostas que refutam quais são as respostas bíblicas que refutam a maçonaria o cardecismo né e eu peguei vários segmentos religiosos e eu caminhava Rodrigão eu caminhava tipo assim com listas na carteira de versículos para combater as principais doutrinas das coisas né a tabelinha é então tipo a apologética dentro de mim estava fervendo né então eu li vários livros e tal e sempre como a minha especialidade no estudo da teologia a história da igreja então eu faço linha do tempo para tudo né então eu fazia minhas linhas do tempo e tudo e aí eu vi que era o momento narcísico meu porque eu amava fazer os caras calar a boca e quando ele calava a boca eu gozava olha aí mas o cara não mudava eu explica então na realidade eu estava fazendo para mim eu estava tendo estava ficando feliz em ver o cara calar a boca por quê? porque não é porque eu ganhei uma discussão que eu ganhei a pessoa para o lado o lado certo da força né eu não fiz dele um Jedi eu só fiz ele passar vergonha né então o que que acontece porque não convenceu isso então vamos pegar um processo narcísico que todo mundo vive discussão ninguém quer chegar pra pra num acordo o que que eles querem que você que você concorde comigo e negue o que você crê pelo lado religioso a minha ideia eu preciso proclamar o evangelho tenho que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo está preparado pregar com toda paciência e doutrina legal mas como que tem que ser gerado esse ambiente em amor e o amor inclui respeito justamente não é verdade inclui intimidade então o que acontece há muito narcisismo dentro das nossas mensagens sim porque a gente quer mesmo o que a gente quer na realidade muitas vezes o que se deseja muitas vezes dentro do segmento religioso é a gente fazer devotos de Cristo entendeu devote e não seguidor justamente isso porque assim falando de hoje o tema tá narcisismo esse tema pelo visto a gente não vai conseguir vai ficar dentro disso aqui porque tá forte tá bom e a gente pode falar de pastores narcisistas também né porque o cara faz a pregação pra receber o tapinha nas costas no final isso emocionado pra ganhar like pra porque às vezes a pregação não é ele quer que o público o admire ou tenha preço pela palavra dele ou abra o coração pra palavra dele e independente de se aquilo vai converter de verdade a pessoa ou não ou levar a pessoa ao arrependimento ou não né sim então você pensa o seguinte vamos pensar o seguinte ó a exposição bíblica a gente expõe a bíblia desculpa mas aonde tá o nosso tesão em expor a bíblia nas pessoas se converterem ou a gente ser elogiado como bons pregadores justamente entendeu então o narcisista ele gosta de terceirizar a coisa é sempre é o outro é sempre é o outro é sempre é o outro sempre é o outro e nunca é ele eu pego eu pego eu olho quando eu vejo as palavras de 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 Paulo e quando Paulo fala sobre os pecadores ele diz desses pecadores eu sou o principal né é então o que que acontece quando ele fala que ele é o principal dos pecadores não é que ele está se comparando com outras pessoas pra dizer eu sou pior que você é dentro da graça que ele recebeu de Deus e entre ele e Deus ele olhou pra Deus e disse o Senhor é santo eu não sou santo o meu pecado me cegou eu sou um crápula um lixo então é o seguinte mano dos pecadores eu sou o pior dentro daquilo que eu fiz dentro daquilo que eu cometi eu fui o pior naquilo que eu fiz entendeu uma coisa cadinho assim voltando lá pro âmbito familiar da mãe narcisista seria aquela mãe que reflete no filho e quer ver no filho as frustrações que ele não conseguiu viver não não é isso não não é isso não porque não tem a ver com a carência dela ah entendi não é com a necessidade dela não isso tem a ver com o bem-estar dela olha isso e qual o mal que ela acaba fazendo pro filho algumas coisas que ela acaba operando dentro na vida dos filhos assim tá ok dentro da psicanálise e isso é muito interessante porque eu se eu for colocar um viés bíblico né dentro disso que eu tô falando e eu vou entrar por isso mas é a mãe e o pai tem representações para com a tua as tuas figuras parentais pai e mãe elas refletem automaticamente de como você vai se portar em sociedade ok você pode ser produto do meio você não é obrigado a ser mas você pode ser daquilo que é bom você retém o que não é você tira então vamos pensar o seguinte o que que a mãe representa a mãe é o primeiro contato social com o filho até os seis meses de idade a criança não tem pessoalidade ela não existe para ela ok para ela ela é uma extensão da mãe ok e o que que ela pensa ela pensa o seguinte bom eu quero mamar eu vou mamar porque eu tô sentindo fome ok e a partir daí a mãe representa se a mãe consegue trabalhar bem toda essa questão da amamentação então a mãe se torna o deleite da criança ok e o pai o pai se torna a lei o pode e o não pode muito isso é muito importante para as famílias entenderem o posicionamento o posicionamento dentro da família né e isso e saber que marido e mulher estão caminhando juntos porque eles não são duas pessoas enquanto a gente encarar casamento como duas pessoas o índice de divórcio vai aumentar cada vez mais o Ed René Kivitz ele fala um negócio maravilhoso que ele diz que quando uma pessoa se converte ela sai do reino do eu e passa para o reino do nosso entendeu e esse é o casamento né então o que que acontece o casamento não é nada mais não é nada mais do que a união de duas pessoas que se tornaram uma e agora as duas tem uma só missão ok então nós precisamos entender que existe uma diferença clara entre submissão e subserviência tá mas isso é outro papo voltando então o pai representa o a lei a mãe representa o deleite representa a sociedade o meio pelo qual ela vai o mundo dos afetos né que é com a mãe que ela desenvolve a sua sexualidade né então é então o que que acontece vamos vamos chegar lá é então o que que acontece a criança vai nascendo vamos pegar o seguinte a primeira coisa tá o pai e a mãe ali e o filhinho e o filhinho tá ali com a mãe não sei o que não sei o que lá e chega uma hora que o pai precisa falar ela é minha esposa e ela é sua mãe entendeu né de alimentar esse amor excessivo da criança né e ao ponto de desprezar o marido né e isso e chega uma hora que por exemplo que o pai começa a tratar a esposa como mãe chamando ela de mãe olha isso então tipo assim o pai virou mãe então 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 o que que acontece quando você entra nessa questão o que acontece é que eu tô falando de família funcional então a família funcional é exatamente isso então nós temos referências de José e da profissão de José e de Maria o que que pega o que que se explica de Maria porque Jesus não era filho de José ele era filho de Maria só ok ai meu era filho de Maria Jesus era adotado por José José adotou é ele era filho de Maria então o que que acontece então você pega toda essa questão que Jesus ele não com um mês de idade com seis meses de idade ele não ficava eu sou Deus eu sou Deus era uma criança ele foi se descobrindo a partir das escrituras né e o ensinamento da sua mãe e tem eu tenho um amigo psicanalista Humberto Belotti se a galera quiser seguir ele também é um cara sensacional e é um teólogo de mão cheia presbiteriano ele 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 sempre fala do milagre do primeiro milagre de Jesus falado por João nas bodas de Cana quando Maria olha que Jesus fala galera traz é traz as talhas né tal e aí Maria olha e fala fazei tudo que ele vos disser tipo meio que ela tava autorizando Jesus a caminhar em sociedade para ser quem ele nasceu para ser porque ela tomou tipo uma não foi uma raquetada mas Jesus falou meu na minha hora pô mãe até a mãe até a mãe tava lá atrás pô mãe na frente de todo mundo os caras que faz isso é mas quem nunca passou por isso quem nunca passou até Jesus né é até Jesus passou e aí mas o que que ela fez ela não ficou presa naquele negócio o que que ela fez não é chegado minha hora beleza ela ficou na dela mas na hora que ela viu que ele se movimentou ela liberou a palavra fazendo o que dando autorização para ele não que Jesus precisava dessa autorização dentro da questão é da deidade dele ok mas nós precisamos entender que nós não somos arianos ok nós não temos aquela concepção de que Jesus era somente um ser de luz e ele foi 100% homem e 100% Deus né então até eu quero deixar um negócio se vocês quiserem estudar o credo né o primeiro credo que é o credo de Niceno vai falar muito certo da composição material de Jesus né enfim então o que que acontece nessa perspectiva a mãe né olha pra Jesus e autoriza ele falando pra ele falou não vai né teve uma pessoa que falou assim emancipou ele já tinha sido emancipado aos 12 anos lá no 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 templo ele discutindo com a galera lá né separado dos pais e os pais nem ó cadê a criança né é ele já tava emancipado ali ele foi pro bar mitzvah dele a partir daí ele era já responsável pela sua pela sua vida com Deus enfim e aí o que que acontece é nesse quesito quando o pai e a mãe ele ele ajuda a criança a assumir a sua pessoalidade exercer a sua pessoalidade é eu existo ok exercer a personalidade é eu tenho jeito eu tenho eu tenho eu tenho uma idiosincrasia eu tenho eu tenho minhas particularidades elas não são melhores e nem menores elas são minhas e a partir daí eu trabalho com você e aí eu vivo né então o que que acontece Deus não manda Deus na vida de Jesus Jesus ele 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 segue caminhos muito mas muito simples de uma vida de mãe e filho entendeu porque toda hora ele tava falando o meu pai 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 mas aonde entra a Maria mano Maria caminhou com o cara eu tenho certeza que é meu tava ali e quem não queria né eu até um dia tava conversando com 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 uma pessoa ela falou cara eu enterrei o meu pai de boa mas no dia que eu enterrei minha mãe foi difícil pra mim né porque a figura materna fala muito dessa questão de como você vai se portar em sociedade e o pai é aquela voz que grita no seu ouvido pode ou não pode falando nesse caso de Maria e de Jesus eu sempre vejo essa cena eu gosto de entrar nessa cena de me imaginar naquela boda e vendo aquela cena Jesus dá aquela raquetada né mulher na minha hora pá se fosse o filho de hoje o moderno que é emancipado que não precisa de pai a mãe ia falar assim ó enche as talhas e faz tudo que ele fizer aí ia chegar assim eu já falei pra aquela véia meu que eu não ia fazer nada pô é o que os filhos iam fazer sim e a gente fala não ele fala assim acho que ele pega na hora a mamãe mamãe não tem jeito eu falei ele respeita ela como mãe e faz as coisas acontecer é interessante isso é interessante é interessante então o que que acontece a gente precisa entender bem essa questão nas nossas vidas porque voltando pra questão por que que eu falo que isso vai afetar a vida da criança porque os pais vão querer fazer com que o filho vivam as suas vidas e as suas conquistas não a vida e as conquistas do filho entendeu então por exemplo uma pessoa falou pra mim o seguinte é um grande amigo um grande amigo é ele é doutor dentro das questões de do curso de letras né e ele é homossexual e ele ele olhou pra mim assim e falou assim cadinho e se sua filha fosse homossexual eu olhei pra ela e eu falei o seguinte eu tenho como pai eu tenho uma responsabilidade de passar tudo que eu tenho de melhor pro meu filho pra minha filha e a partir daí ela vai ter que fazer as escolhas dela então o meu compromisso com a minha filha é ensinar acho que uma coisa do evangelho importante e de pais que não querem ser esses pais tóxicos na vida do filho isso entender que há um tempo que a criança que a criança deixa de ser criança e vira um adulto e cresce outro dia a mãe muito temente a Deus querida estava desconsolada porque o filho a filha se declarou homossexual e eu falo assim o que que eu faço o que que eu devo fazer sabe tava perdida sem chão mulher temente mulher de oração eu olhei pra aquela mãe eu abracei aquela mãe e eu disse assim ame a sua filha ame ame porque apesar da opção sexual dela ela continua sendo a tua filha e se você se encontra a tua filha você vai ter uma filha que escolheu uma prática sexual que você não aprova e vai perder uma filha de dentro da sua casa você vai se afastar da sua filha e se você quer nesse momento aproxime-se da sua filha com amor porque ela ainda é a sua filha tem gente que tem o pecado de mentir tem gente que expressa mais pecados de roubar e se esse vai ser a vida que ela vai professar diante da visão que a gente tem com relação a fé e opções mas ame-a independente de qualquer coisa isso é porque por exemplo é é uma coisa que eu sempre falo é quando alguma tipo algum homossexual vem conversar comigo eu falo pra ele cara quem tem que se aceitar é você os outros tem que te respeitar então por exemplo se vamos pegar o exemplo desse meu amigo que perguntou se minha filha morando na minha casa debaixo do meu teto e com minha irmã menor eu falaria pra ela filho eu te amo você é a coisa mais preciosa do mundo mas eu não quero que você traga nenhuma namorada aqui dentro da nossa casa entendeu então esses limites porque por exemplo eu não sei você mas eu não podia tudo porque eu sou hétero com a minha namorada sim não essa que é a questão é a realidade a lei a lei a lei então é tipo assim a lei da casa e eu não sou homofóbico por causa disso eu não não é tipo meu você quer meu tranquilo eu tenho uma amiga ela era de Sorocaba né e aí ela montou é ela montou alugaram a casa chamado ela deu um nome lá e aí um dia meu e ela prega pra caramba a mina descolada sabe pregando 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 aí duas minas que namorava colaram nela e falaram meu a gente quer vir aqui quer colar com vocês aqui a palavra de Deus é muito boa ela pode vir quando você quiser tal e tal e tal as minas pô beleza vou colar mas aí um dia uma delas foi procurar ela falou ó mano só que é eu vou dizer o seguinte eu não tenho como aconselhar você sobre a sua relação homossexual que eu não sei então tudo que você quiser me perguntar individualmente acerca da sua vida eu vou responder acerca do seu relacionamento com outra menina eu não sei não é porque eu não quero é porque eu não eu não manjo desse universo sabe o que aconteceu as minas caminharam com ela mó cara entendeu se converteram se converteram ambas de verdade e seguiram a sua vida cada um para o lado entendeu então o que que acontece qual é a minha é porque todo mundo enfim às vezes a gente vai falar sobre esse assunto aí tem várias prerrogativas né mas é aquele negócio a gente acha que ai tem que ter amor você acha que amor é ficar lambendo também né entendeu não é dar tudo amor é colocar limites ensinar capacitar para andar sozinho o passarinho não empurra o passarinho o filhote do ninho tem que aprender a voar mano lógico então pega o seguinte ah tem que falar com amor então mas que amor é esse é o amor sacrificial às vezes você você vai ter que sacrificar aquele momento de paz com a pessoa para que ela saiba que você a ama de verdade né então tem hora que a gente o macarrão que fala isso eu sou fã dele o macarrão ele fala vou contar uma do macarrão daqui a pouco que tem tudo a ver com esse papo aqui é ele chega e ele fala o seguinte como a gente tem a capacidade de aquilo que é objetivo na bíblia a gente deixa subjetivo e aquilo que é subjetivo a gente quer objetivar né então o que que acontece é a nossa questão de irmão o sacrifício de Deus é verdade de Jesus é verdadeiro é verdadeiro Deus é pai é pai é pai de verdade é pai de verdade então porque o seu irmão e o seu irmão ah meu irmão é meu irmão mas é de verdade é de verdade ah e se você tem casa e ele não tem casa a sua casa não é a casa dele aí que é da perna é isso aí entendeu entendeu é isso que eu falo a gente e aí a gente pega o amor a gente coloca como se fosse uma situação pra ninguém sair constrangido e o amor constrange sim tá entendeu o amor constrange sim tanto pro lado bom como pro lado ruim ok quando a bíblia diz que o amor de Deus nos constrange é literalmente pra gerar arrependimento é um peso na consciência que ele gera um desejo de não fazer mas besteira né então é isso aí mas vamos lá vamos seguindo uma coisa que eu ia falar de sacrifício da liberdade eu encontrei com o macarrão em fevereiro e ele tava num bate-papo a gente comendo ele falando que a filha dele não era convertida a gente ama ele falou minha filha ela é convertida e que não sei o que e ele falou com a maior naturalidade e aí eu encontrei com ele no começo desse mês e ele tava feliz da vida porque ele falou assim minha filha se converteu no acampamento da igreja aham assim você tá sabendo disso cara ele pô minha filha se converteu agora ela quer dar uma de balé na comunidade que não sei o que a gente tá falando de um pastor que tem a consciência de que a conversão é algo individual na verdade só precisa ter um encontro com Cristo um pastor que a gente ama que a gente respeita que a gente senta ouve o cara falar e ele entenda ele tem a consciência do que? de que os filhos dele precisam ter um encontro pessoal com Cristo o caminho é o ensino mas o encontro é seu isso isso é interessante eu acho que é um prazer pra vida é mas por exemplo é só você pegar a história da Marissa ela foi abandonada na casa dele ela tem todos os aspectos a vida dela é um evangelho adotada cuidada tá 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 mano tipo e e foi muito massa porque ela viu o evangelho ela viveu o evangelho e chegou uma hora que o evangelho cara arrebentou com ela foi inevitável e a gente mas o que que acontece Rodrigão sabe o que acontece a gente tá acostumado porque os nossos filhos correspondem as características as características evangelicais entendeu aos trezeitos evangélicos a gente acha que eles são convertidos nascem na igreja nas rotinas da igreja nas programações da igreja mas não nascem no evangelho não nascem eles nascem na carne mas não nascem no espírito né então cara é isso que acontece não existe cristianismo por osmose então a gente tem que pegar e olhar o seguinte meu irmão a minha função é evangelizar minhas filhas elas se converteram ok se converteram eu preciso discipular minhas filhas eu preciso ensinar né mas por exemplo tem um menino que reclama dos filhos mas cadê os pais que estão habilitados para ser bons discipuladores uma coisa interessante que é o seguinte aí o pessoal vai lá aí de repente tem um irmão que fala assim ah mas e o texto ei minha casa serviremos a Deus é né creio no senhor Jesus será salvo toda a casa irmão esse texto está dizendo o seguinte cara porque eu como líder de uma casa como o o homem de uma casa eu me converti em Cristo a minha casa vai ser um reflexo do evangelho as minhas práticas vão refletir a prática de Cristo e os meus filhos vão crescer olhando para um pai que reflete na vida dele um cristão genuíno verdadeiro então isso fará com que os meus filhos se convertam na prática da vida que eles vivem dentro de casa dentro de casa uma vida de devoção de oração e de verdade e não de hipocrisia é inevitável que alguém que cresça em um lar regado por um ambiente desse que não tenha em um momento da sua vida um encontro genuíno com Cristo então então você pega o seguinte vamos pegar o seguinte um dia um jovem me procurou e ele falou cara eu não aguento a hipocrisia de dentro da minha casa porque cara minha mãe leva parceiros sexuais em casa e à noite eu escuto os gemidos da minha mãe vindo do quarto dela eu falei nossa eu falei mas por que você não vai para casa do seu pai porque na casa do meu pai é a mesma coisa e ambos aí você pega e você fala assim quantas vezes os nossos filhos se sentem de lado tem filho que o filho ele quer a presença dos pais tem que dar presente também que até hoje eu tenho vontade de ter carrinho de controle remoto eu nunca tive vou te mandar mas você está inteirando o que eu estou falando entendi então a gente fizemos uma experiência pegamos ministrei para o casal sobre tanque do amor aquela questão do tanque do amor e ministrando os casais e colocamos as crianças para uma salinha e quando as crianças foram para uma salinha eu falei para elas vem cá vocês vão lá na salinha falar desenhar ou escrever de que maneira vocês se sentem amados e fiquei ministrando os pais e os adultos no final chamei todas as crianças da salinha para cá e fomos ver o que as crianças expressaram os pais foram ministrados não as crianças as crianças colocavam assim eu me sinto amado quando meu pai assiste televisão comigo eu me sinto amado quando quando a gente senta no chão para brincar eu me sinto amado quando quando meu pai está de folga em casa e a gente joga bola tempo de qualidade 99% das crianças estavam declarando que sentiam amadas quando os pais se doavam um tempo para elas e é justamente o que uma criança quer ela quer um pai ela quer uma mãe presente é o problema é que a gente não entende o que é paternidade primeira coisa que a bíblia não fala de patriarcado e é uma uma nomenclatura teológica chamar Abraão e Isaac de Jacó de patriarca porque os judeus falam os pais o pai Abraão o pai Isaac o pai Jacó né então o que que acontece vamos lá a paternidade ela é manifesta através do pai e da mãe ok então vamos brincar de verdade e consequência ok quem aqui quer passar na faculdade eu eu falo que o melhor dia da minha vida foi quando eu eu peguei no edital da faculdade e tava lá meu nome entendeu nossa eu vibrei mas aquele gozo durou muito pouco porque logo em seguida eu já tive que ler em Rennon eu já tive que ler bairro eu já tive que ler é Bart eu já tive que meu ler Berkoff eu tive que ler muito cara muito louco Paul Till meu chegava uma hora que eu falei meu porque que eu fiz vestibular porque que eu entrei na faculdade porque porque é responsabilidade que você carrega em cima daquilo que você gera então não adianta você colocar no seu no seu na sua cabeça eu pago as contas eu sustento eu dou do bom e do melhor não é mais do que obrigação o que filho quer é comunhão porque tudo isso vai embora ok então você tem que pensar que é o seguinte herança é o que você deixa para os teus filhos ok e isso é provado que em três gerações se dissolve pais milionários netos pobres ou bisnetos perdão bisnetos pobres isso é um fato social Emily Durkheim já falava sobre isso só estudar é só você olhar na história a história se repete porque não tem mágica o negócio é assim então tem muitos pais que querem dar herança para os filhos mas os filhos precisam de legado os filhos eles são a extensão melhorada dos pais se o pai não entender isso ele vai achar que ele está fazendo muito dar a melhor casa mas muitas vezes os pais estão dando isso para poder dizer na sua roda de amigos que fez e que fez e que fez entendeu entende eu não quero ser sim eu não quero ser simplista eu não quero ser simplório mas eu quero ser simplista então o que eu quero dizer é que se a gente se preocupar um pouco menos com o ter e um pouco mais com o ser os nossos filhos vão ser melhores fantástico é cara esse papo de hoje foi tremendo foi uma acho que deu pano para a manga e muito esclarecedor é foi na verdade eu cheguei aqui despreparado para a gente conversar simplesmente com essa pergunta da irmã e isso nos levou a um bate-papo muito gostoso hoje é verdade então eu acho que o que a gente tem que pensar para os nossos filhos é legado o que que a gente vai deixar nos nossos filhos que benção cadinho beleza galera obrigado aí por vocês terem participado amanhã é às 20 horas se quiser entrar aqui no meu perfil né a gente vai estar aí também falando e semana que vem estamos de volta né Rodrigão terça-feira sentando psicanálise cadinho tá marcado gente fica com Deus vai cair tchau tchau